Obrigado, querido irmão Hugo. É a bondade dele que vocês conhecem, ele fala essas coisas, mas também é pecado, fica mentindo, depois eles vão cobrar dele lá, por causa que ele é bondoso. Na verdade é eu que tenho que agradecer e vocês não sabem, não imaginam o quanto eu estava ansioso para poder falar, porque a gente tem esse vício, a gente tem esse costume, esse hábito de ir lá, aperreado e não consegue, não abre, a gente fez algumas palestras online, mas não é lá essas coisas, quebra um galho, tanto para assistir como para fazer, mas sem esse calor, sem essa presença, sem sentir esses arrepios assim da presença da espiritualidade, não é a mesma coisa. Então ontem, graças a Deus, eu consegui falar numa casa, né, então já foi aí um grande alívio para mim, né. E hoje, graças a Deus, tinha esse compromisso aqui, ele me falou, me deixou à vontade pela necessidade do momento, mas nós estamos todos aqui em busca da melhora, e essa é uma oportunidade para a gente poder melhorar. Então nada como estar presente assim, então eu tenho é que agradecer. E todos nós devemos agradecer a Jesus, eu gosto sempre de lembrar que a gente sempre agradece a Deus pelas oportunidades que nos dá, e isso é muito bom, principalmente nós religiosos, estamos sempre agradecendo. E hoje ele deu essa oportunidade para muitas pessoas, um número muito maior do que os que aqui estão, ele deu essa oportunidade. Mas muitos não tiveram o que? A possibilidade de vir, por N motivos. E quem coordena essa possibilidade é Jesus, ele é o coordenador deste planeta. Então nós estamos aqui graças a sua coordenação, a intuição, a possibilidade física para nós nos deslocarmos, a possibilidade econômica para desempenharmos algum gasto para vir até aqui, nos deu a possibilidade da intenção, nos intuiu para que viéssemos até aqui. Então nós tivemos a possibilidade. E aí a gente já vai entrar falando que o que nós queremos falar hoje é do processamento mental que nós temos, qual é o processo que a gente se torna o melhor cristão, que a gente evolui espiritualmente. Então dá tempo a gente dar uma sequência aqui no final dessa mensagem, quando ele diz que fala do perdão, que quando todos nós conseguimos praticar o perdão. Mas aí que vem a questão, muitas vezes, principalmente nós, numa doutrina como essa, esclarecedora, simples, objetiva, nós sabemos perfeitamente que devemos perdoar. Mas fica difícil o como. Como é que eu vou praticar? Como é que eu vou desenvolver esse hábito para ser alguém que nem precise ficar se preocupando com perdoar? Porque vejam, os espíritos mais evoluídos nem tem preocupação em perdoar. Por quê? Porque eles não se ofendem. Eu só tenho que perdoar alguma dívida quando eu assumo que alguém ficou devendo para mim. Quando eu me ofendo com uma colocação, seja ela qual for, e eu me sinto ofendido, eu tenho que correr atrás, trabalhar para eu perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Eu perdoe as minhas ofensas assim como eu perdoo a todos que me ofendem. É o que a gente reza todo dia. Mas isso tem uma dificuldade muito grande. Então, o que nós vamos analisar hoje, nós vamos falar de um tipo de inteligência específica que todos nós temos. Mas não é muito divulgado, não é muito falado, porque requer um pouco de interpretação, de questionamento e de leitura interior, de busca interior, dentro daquilo que as religiões chamam de reforma íntima. Ou seja, conhecer melhor dentro da gente. Porque essas ferramentas todas estão dentro da gente. Aqui também no início da mensagem diz que quando Jesus nos propôs perdoar, ele já nos deu toda a imunidade para nós ficarmos livres daquelas grandes tentações. Ou seja, nos deixou o caminho livre, nos deu as ferramentas. Então, do ponto de vista de inteligência que nós processamos, porque nós espíritas sabemos, aprendemos logo, que não existe milagre para nada. Não vai ter milagre se alguém ficar esperando milagre, ou como diz Joana de Anjos, no Vida Feliz, num daqueles verbetes, né? Não sei se alguém conhece um livrinho pequenininho chamado de Bolso, chama Vida Feliz, que foi psicografado pelo Divaldo, mas é a Joana de Anjos que diz. São 200 verbos pequenos. E num deles ela diz, não aguarde grandes acontecimentos, grandes acontecimentos na sua vida. E nem momentos extraordinários, pois possivelmente eles nunca acontecerão. Ou seja, eu venho, frequento uma igreja, frequento um culto, participo de alguma coisa, e um dia, se Deus quiser, com muita oração, muita fé, eu, bam, vou me tornar um bom cristão. Vou me tornar uma pessoa melhor. Não vai acontecer isso. Então, o processo que faz com que a gente possa avançar, ele passa por uma coisa chamada inteligência. E a definição de inteligência, nós sabemos, inteligência, se nós pegarmos um dicionário, vai dizer que inteligência é todo o processo que nos dá condições de discernir, de aprender, de transformar algumas informações, processá-las e adquirir o que? Conhecimento. Então, o processo chamado inteligência é o processo que nos capacita a entendermos as coisas e a termos conhecimento. Mas aí, a ciência, estudando o ser humano, este corpo, dotado de infinitas ferramentas, ela primeiro catalogou uma área dentro do nosso cérebro, onde se processam todas as informações que nós coletamos, que entram dentro do nosso cérebro, para serem processadas do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista racional. Então, por muito tempo, a gente ouviu falar que muitas vezes a gente tem que deixar de ser emotivo e passar a ser racional. Muitas vezes, as decisões, a gente tem que ser racional. Porque se um pai, por exemplo, uma mãe, um responsável pela educação de uma criança, um espírito ainda em desenvolvimento aqui no planeta, e ele quiser só usar o lado emocional, A mãe, principalmente, tem um amor tremendo por aquilo, que se ela for usar só o emocional, ela deixa a criança fazer tudo. E aquilo vai ocasionar um mal na formação dessa criança. Então, muitas vezes, a mãe tem que ser racional, tem que ser exigente, tem que ser até punitiva, para ela poder corrigir e reencaminhar, não deixar sair do mal. Então, nós também processamos as informações nesses locais, exatamente como eles são já definidos na nossa compreensão, no nosso processamento cerebral. Essa área, que foi a primeira que estudaram, que já tem cento e poucos anos, foi mais ou menos na década de 20 do século passado, 1920, que a ciência definiu, catalogou e definiu o método científico. E criou uma tabulação chamada QI, que é o quociente intelectual. Para quê? Para poder medir como é que está o avanço do desenvolvimento daquela inteligência nas pessoas. Então, a maioria conhece, já veio falar no QI, porque o QI vai demonstrar, através de testes científicos, como é que está o meu entendimento cognitivo, como é que está o meu aprendizado racional. Então, aí, como é que eu sei fazer as contas? Como é que eu tomo decisões? Como é que eu defino algo? Como é que eu persigo um objetivo? Enfim, como é que eu estou atuando? Porque já estamos falando de seres que estão utilizando a ferramenta, não seres que atuam instintivamente, né? Que são aqueles que não pensam em nada, fazem as coisas de qualquer jeito. As pessoas mais irracionais, por exemplo, no momento, não estão absorvendo informações da ciência que estão dizendo que nós temos que manter o distanciamento, que nós temos que utilizar a máscara, porque não tem um outro método mais eficaz e imediato na situação, que nós devemos ter uma série de cuidados, higienizar as mãos e todas essas coisas. Então, eu processo essas informações do meu lado racional e eu sou racional. Eu não gosto, eu acho ridículo, horrível a gente conversar com os outros com um pano na boca, com um pano na cara, né? Isso era coisa que até pouco tempo era até proibido entrar numa loja com uma máscara e nem pensar. E hoje em dia é obrigatório. Mas aí, eu, usando essa parte da inteligência, eu processei essas informações e eu vou progredindo, vou evitando a disseminação. Por que a gente está insistindo e falando nisso? Porque é um método que todo mundo conhece, sabe que precisa. A outro tipo de inteligência que eles catalogaram, descobriram e também desenvolveram um quociente para medir é o QE, o quociente emocional. Descobriu-se depois de uns 30 anos, por volta de 1950, 60, eles definiram os estudos de uma outra área dentro do cérebro humano em que processam as informações que são captadas do ponto de vista emotivo. Então, os nossos sonhos, as nossas emoções, alegrias, tristezas, não são processadas nessa parte racional. Quem usa a sua parte racional não chora jamais, não extravasa as suas emoções. Agora, quem tem já um equilíbrio, um desenvolvimento emocional, consegue chorar, ele consegue rir, dar gargalhadas. Porque ele vai potencializar todo o conhecimento que ele adquiriu com as informações. Então, isso é uma coisa que nós precisamos entender como é que acontecem essas coisas. É mais ou menos como no celular, que isso todo mundo conhece. Ele tem os campos, tem os locais específicos que processam algumas coisas que a gente quer. Por exemplo, eu abro o celular e eu quero tirar uma foto. Eu tenho que ir no local específico para onde vai poder processar aquilo, tirar a foto, tirar a imagem. E se eu quiser gravar um áudio, eu tenho que ir em um outro link. Se eu quiser, inclusive, não sei se vocês sabem, esses aparelhinhos, dá até para telefonar, né? Telefonar para os outros. Dá para usar até como telefone. Aí, mas tem que ir em um outro arquivo para telefonar. Eu abro lá, está cheio de ícone, cheio de desenhinho, né? Aí eu vou lá se eu quero a carinha, se eu quero mandar um e-mail, se eu quero gravar, se eu quero gravar um áudio, se eu quero gravar um vídeo, se eu quero registrar, se eu quero documentar, se eu quero arquivar. Tudo isso é separado, não é? No nosso cérebro a mesma coisa. Só para entender. Aí nós vamos chegar onde nós queremos. Há pouco tempo, do ponto de vista de história, né? Há 20 anos, bem na virada desse século, desse milênio, a ciência concluiu um estudo que já vinha fazendo também há um bom tempo, sobre uma outra área que existe dentro do cérebro humano, que processa as informações espirituais. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Então, nós temos a inteligência emocional, nós temos a inteligência racional, e todos nós, sem exceção, porque Deus nos propiciou, a inteligência espiritual, que também tem um consciente, chamado QS. O QS vai medir como é que está o meu nível de desenvolvimento espiritual. Olha que coisa interessante. Então, cientificamente está confirmado que nós não somos apenas os seres racionais ou emotivos. Nós todos somos dotados de capacidade para processar as informações. Muitas vezes a gente não sabe disso, mas quando nós oramos fervorosamente, que nós realmente fazemos uma comunicação com o mundo espiritual verdadeiro, é através desse canal. O processamento mecânico, biológico, no nosso corpo dessas informações, tem até uma antena para captar essas informações. Porque, podem ler nas obras, Kardec, logo no livro dos Espíritos, já fala, que a intuição é o canal normal de comunicação entre todos os Espíritos. Desencarnados, desencarnados, desencarnado, pré-encarnado, então é através da intuição. Mas como é que a gente capta essas intuições que vêm do mundo espiritual para nós outros? Quem quiser aprofundar no livro dos Espíritos, a questão 522, 23, 24, vai falar especificamente disso. Do processo intuitivo, como que acontece? Que muitas vezes nós, por sermos racionais, nós já deduzimos que a ciência mesmo diz, não, eu dei sorte, olha, tive uma ideia. Não é que deu sorte, ela não apareceu do nada, foi intuído. Então, as informações que vêm do mundo espiritual, elas entram através dessa antena. Essa antena é conhecida, fica bem no centro do nosso cérebro. E antes da ciência catalogar isso, antes da ciência descobrir, os Espíritos já tinham nos falado. Na obra de André Luiz, A Caminho da Luz, de 1945, ele cita que a glândula pineal é a glândula mais importante que movimenta toda a nossa vida, toda a nossa existência. Mas a ciência não deu a mínima. Só agora, recentemente, que a ciência definiu, dissecou e encontrou. E sabe como que ela descobriu isso? Abrindo a glândula pineal de pessoas, já, claro, falecidas, os corpos, eles foram dissecando, fazendo estudo. E o que a ciência ficou intrigada, para ela chegar a esse ponto do QS, ela foi estudando a glândula pineal. Que é uma glândula que nós temos no centro do nosso cérebro, também conhecida como epífise. E que ela, praticamente, não tem sentido nenhum, mais ou menos, o tamanho de um grão de ervilha. E que não se sabia para que que servia. E aí, a ciência foi dissecando e verificou que dentro dela, e algumas delas, continham cristais. Cristais mesmo, pedrinhas. Outros, tinha muitos, outros não tinham nada. E eles foram estudar o porquê. E foram verificar que aqueles que detinham a maior quantidade de cristais, eram de pessoas mais espiritualizadas. Não especificamente religiosas. De pessoas mais espiritualizadas. Pessoas que tinham um nível espiritual muito grande. Um QS, que eles criaram, maior, que criaram nessa época. E mais ainda. Essas pedrinhas que tem dentro da glândula pineal, elas são um produto exatamente desse processamento do uso. Como se fosse um resíduo de quem usa a inteligência espiritual e processa bastante essas informações religiosas também. Mas, o tocante à espiritualidade, a melhora interior. Ao que Jesus dizia, faça brilhar a sua luz. Que é a luta que eu tenho para fazer com que o meu espírito se eleve, que o meu espírito desenvolva. Então, essas pessoas produzem bastante dessas pedrinhas. E essas pedrinhas não são pedras simples. Elas são de um cristal raro na natureza. Chamado apatita. Apatita é um cristal raro. Que ele tem até um valor comercial muito alto. Mais ou menos como o do ouro. Porque ele não é muito encontrado. E ele serve para diversos trabalhos. Esotérmicos, esotéricos. E outros tratamentos que trabalhem com energias. Que todos nós somos compostos de energias. Nós temos energias condensadas. E energias não muito condensadas. Mas tudo no nosso corpo é energia. Então, esses cristais, eles têm uma capacidade tremenda de deter energias positivas. Eles não são impregnados de energias negativas. Eles não se impregnam de... Interessante. Apatita. Então, existem pedras. E que custam caro. Que as pessoas fazendo trabalhos de harmonização em determinados locais. Conseguem equilibrar o ambiente. Porque as energias negativas não conseguem impregnar. Aquela objeto. Porque ela irradia um campo muito grande de energia positiva. Que coisa interessante, né? Então, como nós processamos isso? Nós irradiamos bastante energia positiva ou bastante energia negativa? Nós ficamos impregnados. E aí a nossa glândula pineal vai ficando com mais capacidade ou com menos. E é através da glândula pineal que a gente recebe as primeiras comunicações. Dali, ela é distribuída para os chakras principais. Coronário. E principalmente, que é o que está do lado. O frontal. E ele vai distribuindo pelos chakras que são os principais pontos energéticos do nosso corpo. Que todos nós temos. Tanto é que os orientais, né? Já estudam isso há milhares de anos. A China, a Índia e outros países desses, eles já estudam isso há muito tempo. A meditação, por exemplo, é uma técnica que ajuda a melhorar o desenvolvimento espiritual. Porque meditar é uma coisa. Ficar em silêncio é outra. Então, para meditar requer um treinamento muito grande. Requer uma concentração muito grande. Porque é quando eu estou adentrando em mim. Então, essa é a importância. O que a gente quer lembrar é que a importância de ter isso. Então, muita gente fala, mas esse é muito termo científico, muita coisa. Esquece isso. O que a gente está querendo dizer é que nós temos uma responsabilidade muito grande. E nós, espíritas, mais ainda. Lembrando o que Jesus dizia. Que muito seria cobrado a quem muito fosse dado. Então, do ponto de vista de evolução espiritual, nós conhecemos bastante. Mas nós precisamos praticar. Precisamos treinar. Precisamos desenvolver e disseminar isso. Para que aconteça isso. Quando todos conseguirem perdoar, o mundo vai ser melhor. Automaticamente. Então, enquanto eu estiver preocupado com o perdão só exterior. Com o perdão da sociedade. Com o perdão da religião. Eu não vou conseguir crescer espiritualmente. O primeiro que eu preciso aprender é a perdoar eu. Viver em paz comigo. Descobrir quais são os meus anseios. Quais são as minhas dificuldades. Quais são os meus sonhos. Quais são as minhas competências. Quais são as minhas capacidades. Como é que eu estou lidando com todas essas questões. Que o verdadeiro perdão, ele tem que ser puro. Brotar de dentro e realmente virar a página. Nesse estágio que nós estamos de avançar. Porque depois nós, como nós dissemos, não vai precisar. O Chico não precisava perdoar ninguém. Jesus não precisou perdoar ninguém. Jesus nem curava ninguém. Ele mesmo dizia, a sua fé te curou. Porque eles são espíritos tão evoluídos que eles não se ofendem. Eles não precisam ir dormir pensando que se fez isso, de mal para aquilo. Porque eles não fazem isso. É natural deles. Percebam? Então, essa é a diferença. Então, nós precisamos trabalhar esse nosso interior. A chamada reforma íntima é o mesmo que Sócrates pregou quatrocentos e poucos anos antes de Cristo. Conheça-te a ti mesmo. Que Kardec perguntou para os espíritos, quando ele estava elaborando o livro dos espíritos. Questão 919. Kardec pergunta. Se existe aqui na Terra uma maneira que seja rápida, fácil, mas que seja eficaz para eu poder evoluir. E os espíritos respondem. Um filósofo da antiguidade já volou, disse. Está assim lá. Conheça-te a ti mesmo. Então, percebam. Quando a gente quer falar dessa inteligência, nós queremos dizer que nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque, interessante uma outra coisa, uma outra informação científica. Olha que coisa maluca. Vocês sabiam que o cérebro não pensa? Ele só processa. Ou seja, se eu colocar uma informação negativa dentro dele, ele processa. O que vai fazer esse discernimento é o desenvolvimento espiritual da autoconsciência. Que, numa outra oportunidade, nós vamos falar especificamente sobre a autoconsciência. Na vez passada, estivemos aqui em outubro, nós falamos de espiritualidade. Que é a necessidade de a gente desenvolver, trabalhar a vida espiritual. E passa por isso, por esse entendimento. Onde está a nossa responsabilidade? Na seleção das informações que a gente deixa entrar dentro da gente. Exemplo. Estamos falando de coisas simples. Exemplo. Nós somos responsáveis por aquilo que nós enxergamos, por aquilo que nós assistimos na televisão, pelos livros que nós lemos, pelas músicas que nós escutamos. E podem fazer um teste, ou nem precisa. Basta se lembrar que todos nós, um dia, pegamos uma música meia doida da vida. E até que era gostoso naquele momento, mas depois em seguida dá uma frustração. Alguns programas que nós já assistimos, por curiosidade, na internet, então, tem muita coisa boa. Mas uma coisa enorme, tremenda, que a gente tem que primeiro perguntar, ao abrir, chegou aquela notícia. Isso me ajuda alguma coisa no meu desenvolvimento intelectual, no meu desenvolvimento emocional e no meu desenvolvimento espiritual. Isso aqui ajuda alguma coisa? Não. Deleta, nem abre para ver. Porque eu vou dar uma olhadinha, só desgraça, pode fazer um teste, chega agora em casa à noite. Igual aqueles que ainda ficam dizendo assim, eu vou deitar, isso, até que o sono chegue, eu vou dar uma olhadinha aqui no meu zap. Não faça isso, porque aí o sono não vem. A glândula pineal, essa glândulazinha, que produz esse resíduo de cristais de apatita, ela tem uma outra função biológica importantíssima. Alguém sabe qual é? A glândula pineal, que é a glândula pineal, que é a glândula pineal que é a responsável por esse hormônio. Então, se o que manda os especialistas, uma hora antes do sono, se você vai dormir às 11, às 10 horas, nada de telinha, nem celular, nem televisão, nem tablet, nada. Dá, no máximo, uma musiquinha, daquelas músicas relaxantes e tal. Para quê? Para você preparar o seu espírito para aquele descanso. Não pode chegar da balada e dormir. Sai da mesa, enche a pança e vai dormir. Isso não faz bem, quem já experimentou sabe o que acontece. Então, tudo isso são detalhes que nós somos responsáveis para que a gente possa desenvolver espiritualmente. Então, hoje já existem várias obras falando sobre essa questão do desenvolvimento espiritual. Tanto é que está havendo uma união, uma aproximação da medicina com a espiritualidade. Hoje, nós temos aí uma quantidade enorme de entidades médicas, profissionais, atuantes, que são espíritas. Alguns que não são, mas todos eles trabalham a espiritualidade. Porque está provado que as cirurgias feitas sobre a influência da espiritualidade são cirurgias mais eficazes, com menos sangramento, com pós-operatório de recuperação mais rápida. Isso está confirmado pela ciência. Inúmeros e inúmeros estudos que existem sobre isso. Então, nós, nós outros, pessoas comuns, nós precisamos adotar hábitos saudáveis com relação ao desenvolvimento espiritual. Então, estas obras hoje científicas ou outras obras literárias, que elas trazem estudos, estão disponíveis em diversas áreas, no Google, livros, que vão falar sobre isso. Mas, rapidamente, só para lembrar, tem uma obra do, me lembrei agora que tem cinco livros aqui, do Augusto Cury, já ouviram falar, um psiquiatra renomado aqui brasileiro, está conhecido no mundo todo. Então, quando ele estava desenvolvendo uma obra, em 1996, ele terminou em 1998. Uma obra muito complexa, chamada Inteligência Multifocal. E essa obra hoje é utilizada no mundo inteiro, nas grandes universidades, porque ela é excelente, fala da formação do pensamento. Mas o interessante que eu quero falar é que, durante o estudo dessa obra, ele teve que estudar inteligências de diversas personalidades. Jesus, Buda, Kafta, Maomé, Moisés, e por aí afora, Mahatma Gandhi, Buda, e ele foi estudando isso. E ele ficou encafifado com a inteligência de um ser, adivinha, com a inteligência de Cristo. E ele ficou estudando, mas oito anos, somente a inteligência de Cristo, depois que ele tinha lançado essa obra famosa. Isso foi em 1998 que ele lançou. Em 2006, ele lançou a obra, só sobre a inteligência de Cristo. Sabe o que aconteceu? Ele teve que dividir em cinco partes, só sobre a inteligência de Cristo. Está aí disponível para todo mundo, Augusto Cury. As cinco obras, ele fala da inteligência de Cristo de um modo geral. E ele divide esses cinco capítulos. Então, ele fala da inesquecível, da inteligência inesquecível de Cristo. Da inteligência de amor do Cristo. Ele fala da inteligência do mestre. Ele fala da inteligência da vida. E aí ele fala da inteligência do mestre dos mestres. São cinco títulos para ele poder dizer sobre o que ele estudou da inteligência de Cristo. Espetacular. Se um dia tiver a oportunidade de ler, são cinco livros que compõem essa obra, somente sobre a inteligência de Cristo. Vai falar disso. A capacidade que Cristo tinha de trabalhar diversas situações, porque ele trabalhava com todos os tipos de inteligência. Então, aí a gente entende aquelas parábolas quando ele está lá no meio de todo mundo. E aí ele fala assim, alguém me tocou. Aí os discípulos que estão em volta, os auxiliares dele, falam, mas mestre, mais de cinco mil pessoas. Aí todo mundo se esbarrando. Naquela hora que alguém me tocou, ele fala, mas alguém me tocou de maneira diferente. Sabe, lembra da parábola daquela mulher do sangramento que nunca sarava. E que ela dizia que se um dia ela conseguisse tocar no mestre, nas vestes do mestre, ela se curaria, se curou e tal. Esse conto, essa parábola foi nisso. Porque Jesus trabalhava com todo esse tipo de inteligência. Então, a sensibilidade que ele tinha, o amor que ele tinha pelas coisas, o amor que ele tinha pela vida. Então, isso tudo é que fez com que ele pudesse operar diversas coisas, inclusive chamadas milagres. Resumindo, para nós outros que somos mais, assim, a base do aprendizado, nós precisamos nos acostumar a selecionar o material que nós deixamos entrar. Porque se nós não fizermos isso, deixarmos aleatório entrar dentro do corpo, nós não vamos conseguir evoluir espiritualmente. E a evolução espiritual é o que nós estamos buscando. Nós buscamos aqui. Precisamos melhorar isso. Porque a evolução científica, a evolução cultural, essas evoluções todas, elas já estão aí, o planeta Terra já está bem adiantado. Agora, a parte espiritual é que nós estamos ainda muito precários. Muita paz a todos e que nós consigamos sair dessa pandemia numa condição espiritual muito melhor. Porque a gente está vendo o quanto a gente estava errado em caminhos errados. Muita paz a todos. Obrigado.